Hora da visão Seu último desejo, eu faço Se quiser um beijo, te dou um abraço A vida continua, é melhor assim Pra quem eu fui gostar de quem não gosta de mim Seu último desejo, eu faço Se quiser um beijo, te dou um abraço A vida continua, é melhor assim Pra quem eu fui gostar de quem não gosta de mim De quem não gosta de mim Tô tomando toda, tô largado na rua Olha isso, tá ficando sério A vida continua, tô aqui porque eu quero Acho melhor assim, vou gostar de alguém De quem não gosta de mim Mas se você vier me procurar Tenho uma coisa aqui pra te falar Seu último desejo eu faço Se quiser um beijo, te dou um abraço A vida continua, é melhor assim Pra que eu fui gostar de quem não gosta de mim Seu último desejo eu faço Se quiser um beijo, te dou um abraço A vida continua, é melhor assim Pra que eu fui gostar de quem não gosta de mim E quem não gosta de mim